MÚSICA Voltando então ao resultado da bateria anterior, na última onda, camiseta preta precisava 5.61 para virar a bateria, ele obteve 5.60, com isso ele fica empatado com o camiseta verde, empatou na segunda colocação, ficou empatado de segunda ou terceira, camiseta verde e camiseta preta, o desempate vai para cima. Beto Fernandes na segunda onda, vermelha, era o Fabinho Gouveia na terceira, na onda só o Beto, são onda do verde, Beto Fernandes na onda quando faltam 5 minutos para o técnico, placa vermelha, a próxima bateria, atenção Renan, Tatuí, Pedro Miller e Rato, vocês estão autorizados, podem entrar no mar, boa sorte, boas ondas. Enquanto isso ainda vem o camiseta verde, o Beto Fernandes, mais uma onda, terceira onda dele na bateria, onda que ele precisa apenas 2.02 para virar a bateria a seu favor. E está valendo essa onda do camiseta verde, pegou antes do toque da buzina, valeu a do vermelha, lógico, pegou bem antes, valendo a do verde também. Bom, não tivemos mais nenhuma onda, nem do branca, nem do preto, os dois classificados, vermelha e verde, falta apenas ver se com essa última onda, o verde não passa para o primeiro lugar, também falta o funcionamento dele, vem mais aqui para frente. É só que realmente é a primeira onda do Beto Fernandes na bateria, a primeira fraquinha.